Uma jovem de 22 anos é suspeita de distribuir drogas, celulares e outros objetos dentro de presídios em Mato Grosso. Ela foi presa em flagrante ontem, terça-feira, dia 11, na capital do estado, Cuiabá. De acordo com uma polícia civil, a mulher estava preparando alguns materiais que seriam enviados para dentro de presídios quando foi pega. A delegada da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, a DRE, Juliana Chiquito Palhares, disse que, na casa da suspeita, os policiais apreenderam carregadores de celulares, drogas, chips e equipamentos montados para que os presos tivessem condições de carregar celulares dentro das celas. A jovem fazia a distribuição do material por meio de drones ou arremessava pelos muros. A suspeita foi encaminhada à delegacia na companhia do advogado dela para prestar esclarecimentos e será autuada por tráfico de drogas.